As nossas transmissões esportivas estão voltando após um período de paralisação em virtude da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Em breve, estaremos realizando as coberturas de Jogos Locais de Caxias e Juventude, que marcaram um golaço nesse período, ao serem solidários com todos e estão com os estádios Centenário e Alfredo Jacone abertos para o recebimento de donativos. Sabemos que o retorno não será fácil com tantas vítimas e muitos estragos por causa das fortes chuvas no estado. Mas temos a certeza que faremos o nosso melhor, da forma que você nos conhece. Vamos continuar com a nossa simplicidade de sempre, torcendo muito pelo sucesso dos nossos clubes. Temos pela frente neste ano de 2024 as transmissões do Brasileirão, Copa do Brasil e Série C, ao lado da dupla Caju.